Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão super fácil de fazer, é bem rápido também. Eu vou só usar só dois ingredientes, que é o sabão em barra e 200 ml de sabão líquido. De mercado. É de mercado, William, olha só como é. Bem bonitão mesmo. Que é para dar um perfume e potencializar na espuma também, na lavagem. E esse sabão aqui você comprou, né? Esse sabão aqui é o meu sabão caseiro, que está aí no canal. Ele é com suco de limão. Ficou muito bom ele, assim, esse verdinho lindo. Aqui tenho duas barras. É em torno de 400 gramas aqui dentro, pessoal. É só ser doido mesmo. E é um sabão bem fácil, bem rápido de fazer. Agora, eu tenho um litro e meio de água ali, e eu vou colocar aqui agora, que é para dissolver o nosso sabão aqui. Fervendo, né? Água fervendo, já está fervendo já. Vou colocar metade. Vou mexer até encorpar toda essa água aqui, que é para eu colocar a outra metade. Olha só como é bonito, pessoal, esse verdinho. E aqui é desmanchar com facilidade. Sabão caseiro é ótimo para desmanchar. Então, pessoal, já peço para vocês que curtem meus vídeos, comentem com os amigos, com a família. Deixem aquele joinha para fortalecer o canal. E se puder assistir os vídeos, é muito bom, pessoal. Assistir os anúncios, quer dizer, o anúncio. Que é muito bom. E o vídeo também, né? Assistir o vídeo, deixar comentário. Eu amo receber comentário, responder, respondo todos eles. Se eu não responder, é porque não vi o comentário. Olha só que lindo, pessoal. Olha, já está encorpando toda a água, já. Olha só. Que bonito que fica. Vou mexer mais, para dissolver todinho. E sabão caseiro é muito bom. Eu amo fazer sabão caseiro. Quem gosta de fazer sabão caseiro, se identificar comigo, deixe um comentário aí, que é para me responder. Olha só. Colocar o resto da água. Mas com esse resto de água aqui, já dá para dissolver todinho. Isso aí vai dar mais ou menos quantos litros de sabão líquido? Eu vou colocar aqui, que eu não gosto que fique aguado, não. Vou colocar dois litros de água aqui e vou ver como é que vai ficar. Já tem um litro de água fervendo, né? Um litro e meio, um litro e trezentos, quer dizer, que já tem um litro e trezentos ml. Com duzentos ml de sabão líquido, aí vai estar dando um litro e meio, né? É. Um litro e meio. Com dois de água que eu vou colocar... Dá três litros e meio. Três litros e meio de sabão líquido. Dá para lavar contra a roupa, né? Ixi, demais. Olha só que lindo, pessoal, esse verdinho. Agora eu vou colocar logo dois litros de água, ó, pessoal, aqui nesse frasco aqui. Muito bonito esse verdinho. Pronto. Vou deixar só esses dois litros de água, temperatura ambiente. Olha a espuma que já faz. Com mais esses duzentos aqui de sabão líquido, eu vou colocar. Eu quero que fique uma cor diferente. Eu vou colocar um corante também. Pessoal, eu vou botar um corante aqui, porque geralmente eu não coloco corante assim filmando, né? E aí as pessoas me cobram, porque eu não coloco pelas olhadas. Então, hoje eu vou colocar um corante, vou mostrar para vocês. Ó, esse corante aqui, ó, é a base de água. Então, ele é azul, ele é azul bem bonito. Eu, geralmente, eu não... Eu, porque eu estou sem o... O corante próprio para sabão. Então, eu vou colocar esse. Colocar aqui uma gota, porque ele é bem forte. E vou ver como é que vai ficar. Será que pingou mesmo? Porque eu não veio mudar a cor. Acho que não pingou. Não pingou. Eu acho melhor colocar na água que eu acho melhor. Vou colocar na água, pessoal. Na água, eu acho melhor para botar o corante. Aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botando aos pouquinhos aqui. Olha só. Esse azul é muito lindo, pessoal. Olha só. Que lindo. Olha só a cor que está ficando. Essa cor bonita aqui, ó. Olha, é outro tom de cor. Olha só. A diferença agora. É uma outra corzinha mais bonitinha ainda. Agora, eu vou ver aqui. Olha só. Para vocês verem. Olha a cor. Essa cor que eu quero. Vou deixar essa cor aqui, ó. Agora, eu vou deixar esfriar para poder botar aqui um bicarbonato, que é para potencializar também. O bicarbonato, vocês sabem, ajuda muito na limpeza. Então, quando esfriar, eu coloco bicarbonato. E vou mostrar, e volto para mostrar para vocês a consistência. Até mais tarde, pessoal. Pronto, pessoal. O sabão já está aqui, já no ponto. Olha só. Está bem. Ainda está quente, mas eu já botei uma colher bem cheia de bicarbonato. E agora, eu vou mostrar para vocês a grossura que já está. Olha só. Bem grosso. E eu não vou deixar dessa grossura, porque vai engrossar mais, porque ainda está quente ainda. Olha só. Que lindo que está, pessoal. Olha a cor. Que lindo. Como vocês viram, é um sabão líquido bem fácil, bem rápido de fazer. E aqui tem três litros e meio de sabão líquido. Muito econômico e também muito rápido de fazer. Você vai ter um sabão líquido para lavar. Louça. Louça não. Roupa. Banheiro. Tudo o que quiser. Menos louça, né, pessoal? Porque tem um sabão. Sabão de mercado aqui, o sabão líquido. Mas o resto pode limpar aqui. Ah, beleza. Agora, eu vou fazer o teste aqui para vocês. Já botei aqui uma água na minha bacia. Aí, eu vou fazer o teste aqui. Tem muita gente que gosta de ver o teste da espuma. Olha só, pessoal. Como espuma. Está vendo? Está vendo? Espuma e também vai lavar bastante. Que vocês estão vendo aqui a espuma. E também tem um sabão de mercado que ajuda muito. Tanto no cheiro, como ajuda também na limpeza, pessoal. Olha só. Ó. Muita espuma. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.